Para acampar no DT Para acampar no DT Precisas de um passo bem firme Uma panamão Somos união, somos união Discovery 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 Seguimos bem firme Palavras para quê? Palavras para quê? Somos união Discovery 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 A dor não deixou Fechei os olhos e tentei dormir Aquela dor não deixou Oh meu anjo da guarda Faz-me voltar a sonhar Faz-me ser astronauta E voar O meu quarto é o meu mundo O eca é a janela Não choro em frente à minha mãe Eu que gosto tanto dela Mas esta dor não quer desaparecer Vai-me levar com ela Oh meu anjo da guarda Faz-me voltar a sonhar Faz-me ser astronauta Pivoar A-minus 15 secondes 1, 0, 0 All in the room Liftoff! We have a liftoff! 35 minutes past the hour Acordar, meter os pés no chão Levantar, pegar no que tens mais à mão Volta a rio, volta a andar, volta, volta, volta Voltei, voltei 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 Voltarei 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 Recordar meter os pés no chão De levantar, pegar, não tenho mais a mão Voltarei Voltarei Andarei Voltarei 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 V maior 구 Legenda por Sônia Ruberti